Bom dia, vamos dar início a mais uma reunião da sala de crise da região sul, a 11ª reunião. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor, faça a verificação. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão conectadas aqui nessa sala virtual e eu vou pedir que, além do nome, informem a instituição que representa. Lembrar a todos novamente também que é importante que lembrem de manter seus microfones desabilitados enquanto não estiverem falando. Vamos lá. Ana Paula Fiorezzi. Bom dia, Ana Paula Fiorezzi, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da Ana. Bom dia, Diego. Vinícius Romã. Bom dia, Vinícius Romã, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. Adriano Batiste. Bom dia, Adriano Batiste, DRGS, Rio Grande do Sul. Bom dia, Adriano. Alessandra Daibert. Bom dia, Alessandra Daibert, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Alessandra. Rafael Almeida. Bom dia a todos. Rafael Almeida, da ING Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Anderson Nascimento. Bom dia, Anderson da Coppel. Bom dia, Anderson. Bruna Caveiro. Bruna. Bom dia, Bruna Caveiro, da Ana. Bom dia, Bruna. Carlos Ágio. Bom dia, Carlos Ágio. Universidade Estadual do Norte Paraná. CBH Norte Pioneiro. Bom dia, Carlos. Cássia Silmara. Bom dia, Cássia da Coppel. Bom dia, Cássia. Cátia Valente. Bom dia, Cátia Valente, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul. Bom dia, Cátia. Cláudio Lima. Pessoal, bom dia a todos. Cláudio Lima, CTG Rio Canoas, pela OHG Garibaldi. Bom dia, Cláudio. Daniele Pérez. Bom dia a todos. Daniele Pérez, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Daniele. Diego Carrilho. Bom dia, Diego Carrilho, Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Bom dia, Diego. Bom dia, Douglas Paolec. Bom dia, Douglas da Coppel. Bom dia, Douglas. Edmilson Silva. Agência Nacional de Águas. Bom dia, Edmilson. Eduardo Siocari. Bom dia, Eduardo. CPFL Geração, representando as usinas Barrar Grande, Campos Novos e Foz do Chapecó. Bom dia, Eduardo. A gente tem outro Eduardo. Conectado. Enfim, saiu. Enercan. Enercan, representada pelo Jairo Antônio, cidade de Campos Novos. Bom dia, Jairo. Erika Regiane. Bom dia. Bom dia, Erika. Erika da Casa Civil, certo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Erika. Você pode se apresentar novamente, por favor? Bom dia. Erika Almeida, Casa Civil, Presidente da República. Ok. Bom dia, Erika. Gilson Miléo. Bom dia, Gilson, da usina Foz do Chapecó. Bom dia, Gilson. Bom dia, Guilherme Miranda, da IPAD-CIRAM, coordenador da Sala de Situação de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Igor Soares. Bom dia, Igor, da Coordenação Geral de Velação de Impactos do ICMBio. Bom dia, Igor. Ivan Batiston. Bom dia, Ivan Batiston, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio. Bom dia, Ivan. Jaime Martinez. Jaime Martinez, está com o microfone desabilitado. Bom dia. Bom dia, Jaime. Você poderia indicar a instituição que representa? Sim, estou presente. Ok. João Samek. Bom dia a todos. João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Bom dia, João. Jorge José. Jorge José, pela Neo Energia. Bom dia, Jorge. José Aguiar. José Aguiar, Agência Nacional de Águas. Bom dia, José. Luana Ferreira. Bom dia a todos. Luana Gomes, do ONS. Obrigada. Bom dia, Luana. Lucas Giacomelli. Lucas Giacomelli. Microfone desabilitado. Luiz Guilhom. Bom dia a todos. Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Tony. Bom dia, Guilhom. Marcela Nektu. Bom dia. Aqui é Marcela Nektu, da sala de situação SEMA-RS, Rio Grande do Sul. Bom dia, Marcela. Marcela Celuti. Bom dia, Marcelo Celuti, do SEMA-R. Bom dia, Celuti. Márcia Seabra. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, Márcia. Marco Aurélio Vilar. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Marco Aurélio. O H.I. Barra Grande, Campos Novos. Bom dia, Marcos. Marcos Roberto Doroschi. Bom dia, Marcos Doroschi, Foz do Chapecó. Bom dia, Marcos. Marcos Roberto Schmidt. Bom dia, Marcos, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Marcos. Maria do Socorro. Bom dia, Maria do Socorro, Castelo Branco, CNI, Confederação Nacional da Indústria. Bom dia, Maria do Socorro. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da ANEL. Bom dia, Mariana. Marlin Leão. Bom dia, Marlin, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Marlin. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEL. Bom dia, Matheus. Michael Rosseto. Bom dia, Michael Rosseto, da Usina Foz do Chapecó. Bom dia, Michael. É o município de Itapiranga. Bom dia, Jorge Velta, prefeito. Estamos aqui com a nossa equipe técnica, o engenheiro Maciel. e o pessoal da JBS. Bom dia, Matheus Machado, da Usina Foz do Chapecó. Maximiliano Campos. Maximiliano Campos. Bom dia, bom dia. Saludos desde a Organização dos Estados Americanos aqui em Washington. Bom dia, Matheus Machado. Muito obrigada pela invitação. Bom dia, Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia Taquei da ANEL. Bom dia, Patrícia. Paulo Diniz. Bom dia a todos aqui pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, Paulo Diniz. Bom dia, Paulo. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo INS Rio. Rafael Mércio Pereira. Bom dia a todos. É Rafael da Copel. Bom dia, Rafael. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael. Regina Alvalar. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalar, do Sema DIM-CTI. Bom dia, Regina. Regis Fontana. Bom dia a todos. Regis Fontana Pinto, Coordenador-Geral de Licenciamento Ambiental pelo IBAMA. Bom dia, Regis. José Vicente. Vicente. Bom dia. Bom dia, Vicente. Pela ING. Ricardo Vieira. Ricardo Vieira. Microfone desabilitado. Bom dia a todos. Ricardo Vieira, ONS. Bom dia, Ricardo. Rodney Carlos. Bom dia, Rodney do ONS. Bom dia, Rodney. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Azambuja pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Bom dia, Rodrigo. Tainá Mota. Bom dia a todos. Tainá Mota pela CCE também. Bom dia, Tainá. Vanessa Salazar. Bom dia para todos. Vanessa Salazar, da Organização dos Estados Americanos. Bom dia, Vanessa. Vinícius Constante. Bom dia, Vinícius Tavares Constante, Diretoria de Recursos Índicos e Saneamento, SEMA Santa Catarina. Bom dia, Vinícius. Viviane Berri Coelho. Bom dia a todos. Viviane, pela Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Enquanto eu estava fazendo chamada, a gente teve pessoas que se juntaram a nós. Quem eu não chamei gostaria de se apresentar agora, por favor. Bom dia. João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, João. Mais alguém? Bom dia, Camila Azevedo, do ANS. Bom dia, Camila. Mais alguém? Bom dia, Eduardo Ferraz, da Neu Energia. Bom dia, Eduardo. Mais alguém? Bom dia, Gerson Conceição, da IPAR, do Sinan, de Santa Catarina. Bom dia, Gerson. Mais alguém? Bom dia, Gerson. Joaquim, que eu passei por todos. Ok. Muito obrigado. Bom, nossa reunião, ela vai se constituir de dois momentos. Um momento de apresentações, onde vamos ter duas apresentações. Uma por parte do Semadem, que vai contextualizar as questões climáticas que ocorreram e uma certa sinalização futura. Já adianto que ele vai, o Semadem vai falar um pouco sobre o fenômeno meteorológico que aconteceu essa semana. Depois, nós vamos ter uma apresentação do ONS e uma terceira parte de discussões mais amplas. Então, eu vou dar início com a apresentação do Semadem. Semadem, vamos botar em tela a sua apresentação, por favor. Bom, bom dia novamente, muito obrigado. Bom, então, só fazendo um pequeno histórico, na última reunião, há 15 dias, nós tínhamos uma previsão de uma primeira semana relativamente seca e uma segunda semana mais chuvosa. Então, por favor, a próxima figura, a primeira, de fato, é a chuva da última semana, essa semana mais chuvosa, onde nós conseguimos ver que choveu de forma muito abundante, com chuvas acima da média histórica, bem acima da média histórica, como podemos ver na figura da direita, a cor azul indica chuva superior à média histórica, muito por conta justamente da chuva dos últimos dois, três dias, associados ao famoso ciclone bomba, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A próxima figura é para mostrar como ficou, em termos de precipitação, o mês de junho, então, graças a esse último evento, que trouxe muitos problemas, mas também benefícios em termos de chuva, né? Vemos que junho fechou, em forma geral, acima da média histórica. Tem alguns pequenos pontos aí no centro-sul do Rio Grande do Sul, onde choveu menos, leste de Santa Catarina, mas, de uma forma geral, choveu bem acima da média. Nós tivemos dois episódios importantes, uma frente fria há três semanas atrás, e o famoso ciclone bomba dos últimos dias. Eu, a pedido, montei uma pequena apresentação, podemos ver na próxima figura, são quatro slides apenas. Então, para falar, primeiro, o que é um ciclone? Vamos nos concentrar na figura de cima à esquerda. Um ciclone é uma área de baixa pressão atmosférica. Então, por conta da rotação da terra, os ventos giram em forma ciclônica, em forma horária, em torno do centro de baixa pressão, aí representado pelas setas amarelas. E, praticamente, todo ciclone extratropical, ele tem uma frente fria associada. Vejam ali, no caso, no esquema, na elipse vermelha. Então, o vento de sul, que tem o oeste, da baixa, no hemisfério sul, ele é encarregado de conduzir essa frente fria mais para o norte. Então, vamos passar para a figurinha de cima à direita, pelo fato de ser uma área de baixa pressão, pressão mais baixa que na redondeza, o ar fica mais leve, então começa a acender. Então, esse ar, quando acende, vai para os níveis mais altos da atmosfera, ele vai esfriando. Se tem umidade, essa umidade, portanto, condensa, forma nuvens e forma chuva. Então, normalmente, as áreas de baixa pressão estão associadas à chuva, dependendo da quantidade de umidade. E quanto mais intensa a baixa pressão, maior o levantamento do ar, maior a formação de nuvens, maior a precipitação. Então, isso tem um pouco a ver com a intensidade. Claro, dependendo também da condição da umidade. E o que seria um ciclone bomba? Na verdade, no jargão, nós usamos apenas a palavra bomba. Mas, como temos bombas de vários tipos, acho que a mídia ontem decidiu colocar a palavra ciclone na frente, ciclone bomba. É um ciclone que se intensifica muito rapidamente. A pressão atmosférica no centro, ele tem que cair mais de 24 hectopascais em 24 horas. Ou seja, mais de um hectopascal por hora, que é muita coisa. E um ciclone mais intenso, então, significa ventos girando em torno mais intensos, levantamento do ar mais intenso e chuva, portanto, mais intensa, se existem condições de umidade suficiente. Bom, vamos na parte de baixo esquerda. É uma pesquisa feita por um meteorologista do INPE, Manuel Gama, uma figura clássica, que mostra os pontos onde se costumam formar os ciclones na América do Sul. Existem, basicamente, duas regiões, uma na costa da Patagônia e outra na região da Bacia do Prata. A região da costa da Patagônia é mais frequente no verão e a da Bacia do Prata, justamente, é mais frequente no inverno. Então, a formação de ciclones na Bacia do Prata não é uma coisa incomum. O que foi altamente incomum é que esse ciclone, vamos ver mais para frente, ele não se formou sobre a costa, sino que se formou muito mais dentro do continente e ele se intensificou muito rápido, então ele atingiu uma maturidade já dentro do continente, por isso que ele causou tantos estragos. São os dois aspectos, então, que teve de particular esse ciclone. O ponto de início e a rápida intensificação. Bom, só para ilustrar a figurinha de baixo à direita, tem a figura de satélite, a imagem de satélite de ontem à tarde, então dá para ver aí num círculo azul a região onde estava o ciclone e a forma que tem a nebulosidade é bem diferente de um furacão, por exemplo, é menos compacta, não tem óleo e claramente dava para ver a frente fria aí na elipse vermelha na região de São Paulo, Minas Gerais. O furacão é um primo distante dos ciclones, tem outro processo de formação, outra movimentação. Os ciclones que nós temos na América do Sul, pelo menos aí na parte sul da América do Sul, eles se iniciam sobre a costa e se afastam rapidamente para o oceano. Eles sempre se movimentam para o leste. Bom, na próxima figura, por favor, é uma figura do dia 30 à tarde, quando nós tivemos todos aqueles vendavais em Santa Catarina, Paraná. Aí o ciclone já estava sobre o Uruguai e eu quero que prestem atenção na elipse amarela, tem um conjunto de nuvens muito claras na imagem de satélite do Inimete, com uma cor vermelha muito mais escura. Então, essas nuvens estavam associadas à frente fria, associada ao ciclone, nuvens de tempestade muito violentas. Então, podemos ir para a próxima figura, que é mais ou menos daquela hora. Então, o ciclone está representado embaixo sobre o Uruguai. Os números indicam a chuva acumulada em 24 horas. Vejam no centro do Rio Grande do Sul valores altíssimos de mais de 100 km por hora. Mas o que eu queria chamar a atenção é sobre a elipse vermelha. Aparece uma série de pontos amarelos, laranjas e vermelhos. Esses pontos representam descargas elétricas, raios, atividade elétrica de tempestades. E esses raios estão alineados mais ou menos sobre uma linha preta. E isso é o que nós chamamos em meteorologia linha de instabilidade. É uma linha de tempestades muito violentas, distribuídas ao longo de uma linha. Por isso o nome é linha de instabilidade. Então, as maiores rajadas de ventos, maiores estragos, maior número de mortes, foi associado não ao próprio ciclone, sino a essa linha de instabilidade. Oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Ventos de 120 km por hora ou até mais. A gente não descarta a formação de tornados, que é aquela nuvem funil, que muitas pessoas confundem com ciclone, mas que na verdade é um fenômeno de escala muito menor e dura muito pouco tempo. Então, um ciclone dura dias e tem uma abrangência de centenas de quilômetros. Um tornado dura minutos e tem centenas de metros de duração, mas provoca ventos muito intensos. Então, nessa linha é que nós tivemos os maiores estragos. Bom, a próxima figura mostra a situação do ciclone ontem de manhã. Aí o ciclone já estava sobre o oceano, vejam as setas com a rotação do vento. As cores indicam aí a velocidade do vento. Aquela cor roxa indica ventos de mais de 70 km por hora. E naquela cor azul, perto do centro do ciclone, ventos de quase 100 km por hora. Estamos falando do que chamamos de ventos sustentados, ou seja, ventos constantes. As rajadas de vento instantâneas poderiam ser bem maiores do que isso. Então, o problema ali é que, embora ele estava sobre o oceano, a borda oeste do ciclone ainda estava encostando na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Uruguai. Então, esse foi o momento das imagens que nós vimos em Florianópolis, de chapas voando, de andaimes balançando nos prédios. Então, foi esse o momento. Ali sim foi o ciclone propriamente dito, provocando ventos, que estávamos na faixa dos 40, 50 km, mas que podiam ter algumas rajadas de 60, 70 km. Por isso foi o perigo. Bom, eu mostrei, coloquei aí com essas B, um pouco a história do ciclone. Vamos lá, no extremo superior esquerdo, o ciclone começou basicamente a se formar no dia 29, mais ou menos pela manhã, aí entre o norte da Argentina e o Paraguai. tinha uma pressão de 1.010 hectopascais, aproximadamente. Um dia depois, ele foi parar lá no Uruguai, já tinha uma pressão de 1.000 hectopascais, tinham caído 10 hectopascais. E ontem pela manhã, ele estava com uma pressão de 970, ou seja, tinha caído mais de 30 hectopascais, a pressão atmosférica, certamente mais dos 24 necessários para ser declarada bomba. E ontem à tarde, ele já estava um pouco mais afastado, ainda intensificando 960 hectopascais. Eu vou mostrar mais para frente a posição que está neste momento, mas ele continua se afastando, portanto, digamos, com ventos cada vez menores. Então, essa é um pouco a história, digamos, para sintetizar os dois fatos que chamaram tanto a atenção e que tornaram esse ciclone muito pouco frequente, é o ponto de início muito longe da costa, lá no centro do continente, norte da Argentina, Paraguai, e a rapidíssima intensificação, coisa que normalmente acontece sobre o oceano, mas que neste caso particular ocorreu sobre o continente. Mas destaco que os principais estragos foram provocados por aquela linha de instabilidade, que podemos dizer foi um efeito secundário, um efeito colateral do próprio ciclone. Bom, voltando agora para a questão da seca, na próxima figura, por favor. Então, temos aqui o índice padronizado de precipitação, e vemos que mesmo com toda aquela chuva de junho, o SPI, tanto para três meses quanto para seis meses, continua vermelho na grande parte da região centro-sul, especialmente se consideramos um período de seis meses, que é o que mais afeta os recursos hídricos, e vemos que a pior região agora está mais na faixa centro-leste e no norte do Paraná, assim como em Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Bom, na próxima figura nós temos um detalhe da situação já na região sul. Próxima figura, por favor. Ah, esse é, perdão. É o mapa da situação do índice integrado de seca, que leva em conta tanto o valor da precipitação quanto a saúde da vegetação. Então, é medir tanto na precipitação quanto na agricultura, e vemos que, novamente, os índices continuam marcando uma situação de, apontando uma situação de seca, especialmente na faixa leste, e especialmente se a gente considera um período de seis meses. Então, portanto, é uma seca de longo prazo. Agora sim, por favor, na próxima figura, nós temos o detalhe nos municípios da região sul, neste caso, para mostrar a condição da vegetação e para mostrar como foi variando a situação ao longo do tempo. Então, a figura da esquerda, de final de maio, mostra vários municípios em condição de seca extrema, especialmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, também no norte do Paraná, e a figura do centro mostra a situação mais atual, captada pela última passagem do satélite, onde a gente vê agora um predomínio de municípios em condição de seca fraca moderada. Então, claramente, é uma melhora da situação, inclusive aparecem no oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e parte do Paraná, alguns municípios que estão já em condição de normalidade, do ponto de vista da vegetação. E o gráfico da direita mostra a diferença, então, desses dois momentos, onde tudo que aparece em verde mostra municípios onde a situação melhorou. Contudo, aparecem algumas pequenas áreas no centro-oeste de Santa Catarina, na região metropolitana de Curitiba, alguns outros setores do Paraná, onde a situação piorou de maio para junho. Bom, a próxima figura mostra o percentual de áreas agroprodutivas afetadas pela seca. Dá para ver aqui que, novamente, a pior região em termos de prejuízos para áreas agroprodutivas estão no centro-sul do Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e em boa parte do Paraná. Olhando aqui os números, dá para ver que, em termos de gerais, no Paraná diminuiu o número de municípios com área produtiva afetada em todos os níveis. Já no caso de Santa Catarina, houve uma piora, melhora tanto nos casos de... principalmente nos casos de municípios com mais de 80% da área agroprodutiva afetada. Então, houve uma melhora no Paraná, mas não houve uma melhora em Santa Catarina, pelo contrário, houve um agravamento da situação, especialmente na região centro-oeste. Já no Rio Grande do Sul, houve uma melhora da situação em todos os níveis de área afetada. A coluna da direita, fora da tabela, indica o total de municípios afetados em alguma proporção em cada estado. E vemos que agora Santa Catarina é o estado que tem o maior número de municípios com áreas agroprodutivas afetadas. Ok, então, podemos ir para a próxima figura, que mostra o índice integrado de seca atual na figura do meio. E como esses índices podem variar agora em julho, em função de diferentes cenários de chuva possíveis. Então, na parte da esquerda, nós vemos como ficaria a situação no final de julho se a chuva for 30% acima da média. Ou seja, se chover 130% da média histórica. Nesse caso, nós teríamos uma virtual normalização da situação em termos de seca mais agropecuária, onde nós teríamos apenas dois municípios em condição de seca severa e 20 municípios em condição de seca moderada. Na figura da direita, seria o cenário se chovesse 70% da média histórica. E, nesse caso, também nós teríamos uma melhora da situação, especialmente uma redução importante, tanto nos casos de seca severa quanto de seca moderada, porque 70% da média histórica significa ainda chuva importante. Bom, passando para a parte de previsão, na próxima figura, nós temos a situação meteorológica de hoje. Dá para ver o ciclone aí na elipse amarela, bem afastado agora da costa, mais para o sul. Ele tem uma pressão agora de 969 hectopascais, ou seja, a pressão voltou a aumentar, sinal de enfraquecimento do ciclone, e ele vai se deslocar definitivamente mais para o sudeste, se afastando do continente. Então, esse ciclone nos deixou uma área com bastante frio e ar muito seco, então vai ter alguns dias sem precipitação, mas aquela elipse que está no extremo oeste da figura, sobre o Oceano Pacífico, ele vai gerar um novo ciclone, basicamente perto do próximo final de semana, só que esse ciclone vai ser mais do tipo normal, digamos, formando sobre a costa, muito menos intenso, e a frente fria à sociedade, esse ciclone vai passar pela região sul e vai provocar algumas precipitações. Então, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva para a próxima semana, tem previsão de chover aí no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, nessas regiões a chuva vai ficar de normal para um pouco acima do normal, só no extremo centro-sul do Rio Grande do Sul, que vimos que está numa situação mais delicada, não tem previsão de chover ou deve chover muito pouco. Então, nós temos nas próximas figuras alguns detalhes de algumas vacias, começando aí pela bacia do Paraná-Panema, que deve ter chuva mais no trecho do Paraná, é uma chuva que não é totalmente generalizada sobre a bacia, mas que, em termos gerais, a expectativa é que esteja dentro da média dessa semana, na faixa de 15 milímetros para uma semana. Na próxima figura, nós temos mais duas vacias, as vacias de Itaipu e de Iguaçu, aqui a previsão de chuva é maior, então aqui a expectativa é que a precipitação possa ter ultrapassado ligeiramente a média histórica, tanto em Itaipu como em Iguaçu. E na próxima figura, nós temos ainda a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Jacuí, também com precipitação. No caso do Uruguai, mais na região de Cabeceira, mas com total considerado distribuído em toda a bacia, acima da média histórica, e na bacia do Jacuí, também ligeiramente acima da média histórica. Então, na verdade, nas principais bacias que nós temos na região sul, nós teremos precipitação ligeiramente ou acima da média. Bom, a próxima figura é a expectativa para a segunda semana, estamos aqui falando do dia 8 ao dia 14 de julho, e nós temos a passagem de uma outra frente fria prevista para essa semana, que também poderá provocar precipitações mais ou menos na mesma área, desde o norte do Rio Grande do Sul até o centro-oeste do Paraná. Na verdade, a maior parte do Paraná. Então, na verdade, nós temos duas semanas com precipitação acima da média, talvez fora o extremo sul da região. Vamos ver a expectativa para a terceira e quarta semana. Na próxima semana, na próxima figura, nós temos aquela figura figura do modelo CFS, modelo global, tem um zoom aí do lado direito, previsão para a terceira semana, na parte de cima, 16 a 22 de julho, e na parte de baixo, 23 a 29 de julho. Então, estamos, de alguma forma, olhando todo o mês de julho. E a leitura dessa figura é que não tem, em princípio, uma previsão de recuperação, no sentido de ter anomalias positivas de chuva, né? A gente vê alguma coisa mais ou menos dentro da média, talvez ligeiramente abaixo da média, na porção norte da região sul. E a próxima e última figura, também uma previsão para a terceira e quarta semana, diferente do IRI, é uma junção de modelos aqui. E também não está mostrando nenhuma previsão de recuperação, no sentido de ter chuvas acima da média na terceira e quarta semana, mas parece de normal para baixo. Mas nós temos duas primeiras semanas com precipitação acima da média, em termos gerais, talvez uma expectativa de um pouco menos de chuva na terceira e quarta, mas juntando aí as peças, eu diria que julho caminha mais ou menos para ser outro mês dentro da média, como foram mais ou menos maio e junho. Então, na verdade, do ponto de vista da chuva, nós vemos uma certa normalização, embora, claro, sabemos que para ter uma recuperação, nós precisaríamos de chuvas acima da média durante um período, especialmente para recuperar recursos hídricos. Bom, essa é a apresentação. Joaquim, peço desculpa, foi um pouquinho longa, mas fico à disposição se tiverem perguntas. Ok. Vamos, então, abrir para as pessoas se manifestarem. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Bom dia. Realmente, a situação no Rio Grande do Sul, nessa última semana, foi bem adverso. O pessoal da equipe da sala de situação tem acompanhado. E vamos ver se a equipe daqui, a Cátia, quer falar alguma coisa ou a equipe da sala. Bom, pelo visto, não. Então, de nossa parte, está de acordo com o que foi colocado. Oi. Oi. Bom dia. Não, é que eu estava só esperando o pessoal estar falando aqui. Não, eu só queria comentar, de repente, depois da apresentação do INS, a gente pode falar mais do hidro, né? Eu sou hidróloga aqui da sala de situação, como eu me apresentei antes. Então, assim, o que a gente queria destacar aqui do Rio Grande do Sul, nessa semana? Bom, como foi bem colocado aí, a gente teve esse evento diferenciado e que até repercutiu bastante nas mídias aqui do Estado. Então, mas assim, do ponto de vista hidrológico, o que aconteceu? Como essa chuva, ela foi mais, de maior qualidade, assim, que a gente fala sempre aqui, né? Nos nossos boletins. Então, ela teve aí um acumulado de volumes bem interessante, como foi falado ali, bem na cabeceira das bacias aqui. E o que teve de diferencial, assim, que eu queria chamar atenção, como a gente está sempre falando do setor elétrico aqui, essa reunião é voltada para o setor elétrico, a gente queria chamar atenção, eu e o Lucas, que é meu colega hidrólogo, que essa chuva foi a primeira chuva, assim, importante, que teve justamente em toda a cabeceira das bacias com maior potencial hidrelétrico, né? Que aqui no Estado do Rio Grande do Sul é toda metade norte e leste, que foi justamente onde choveu mais, Alto Uruguai, Itacoaliancas, também uma bacia que, embora talvez não tenha muitas usinas operadas pelo NS, tem aqui muitas UHEs e PCHs, né? Nessas duas bacias, aqui da região dos vales e da serra. Então, esse foi o grande diferencial, assim, a gente viu uma resposta hidrológica, inclusive, com inundação nessas bacias que eu citei, aqui da região leste do estado, região metropolitana, e também aqui os vales gaúchos, né? Caí, Itacoari, como eu disse, Sinos também. Então, essas bacias continuam em alerta, a gente emitiu um alerta para inundação antes do evento, né? Que no nosso modelo já tinha saído os picos de vazão. Então, esse foi o grande diferencial, o maior acumulado, uma resposta hidrológica bem importante. A gente chegou aí a níveis que a gente não via nos últimos, no último semestre, né? Nesses rios. e o diferencial de ter sido numa região com potencial hidrelétrico importante para o estado, né? Que nos outros períodos, a gente viu bastante chuvas ali para a fronteira oeste, mas Baixo Uruguai e também Sul. E hoje, nessas últimas, nessas 72 horas, a gente se voltou mais para esse potencial. É isso que eu queria comentar a priori, depois a gente pode conversar mais quando o pessoal do INS ia apresentar. Eu passo agora para o pessoal do Paraná, se tiver alguma consideração a fazer. Bom dia a todos. No caso nosso aqui, nas últimas duas semanas, o que a gente verificou foram alguns eventos de chuva que realmente trouxeram chuva ligeiramente acima da média em alguns pontos, principalmente com o último evento, exatamente no dia 30, onde, tão significativo quanto a chuva, ou até mais, foram outros eventos meteorológicos mais significativos. Mas, focando na chuva, os eventos foram bem mais generosos, mas em termos do mês, não em termos de suplantar de serem efetivamente muito acima da média do que deveriam para ter uma reversão efetiva. O que a gente vê são melhoras localizadas e pontuais em termos das ocorrências e das acumuladas que nós estamos observando. Agora, a gente continua de olho observando o que vem pela frente, que agora a gente está entrando no que a gente espera ser um período climatologicamente mais seco, mas observando esses fenômenos que, nos últimos meses, 45 dias, apesar de serem pontuais, provocaram grandes acumulados de chuva. Então, nós estamos fazendo uma briga de cabo de guerra com eventos pontuais, mas com grandes acumulados de chuva. Nós estamos acompanhando para ver, juntamente com previsão climática e juntamente com monitoramento, a real situação e como essa situação evolui nos próximos meses. e aí E aí Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a colocar, senão a gente já poderia ir para a apresentação do ONS Mas alguém tem algum comentário relativo à apresentação do... Podia Santa Catarina, Guto Ok, Santa Catarina Bom dia, Vinícius Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento de Santa Catarina Não, novamente a gente o que a gente tem registrado aqui corrobora com o que o SEMADEM apresentou a gente a parte oeste, meio oeste do estado, realmente esses últimos eventos de chuva melhoraram bastante durante a situação, monitoramento hidrológico que a gente tem dessa região todas as estações estão em níveis normais mas a gente ainda continua com algumas estações algumas regiões, principalmente litoral e centro centro-este do estado com estações ainda com nível de algum nível de estiagem de atenção ou emergência então corrobora bem com o que o SEMADEM apresentou que ainda tem algumas regiões do estado que mesmo com essas últimas chuvas ainda estão sofrendo com a estiagem e agora vamos ver esses próximos eventos se vão melhorar também nessa região que ainda está sofrendo do estado só gostaria de Guilherme Miranda da coordenadora da sala de situação só para colaborar a conversa o relato do Vinícius em relação a gente está com uma situação muito mais específica da falta da o efeito da estiagem dos últimos meses no Alto Vale Itajaí essa preocupação é porque é uma região bastante produtora de cebola já que o estado de Santa Catarina é o maior produtor de cebola do país isso vai influenciar essa cultura e o que choveu principalmente nessa semana em função do evento extremo que tivemos no estado foi não alterou do ponto de vista hidrológico o estado sendo mantido como foi relatado pelo pessoal do CIMADEM no entanto o evento foi extremamente danoso para o estado atingiu o estado desde a região oeste até o litoral nessa linha de instabilidade que ocorreu tivemos registro de ventos acima de 134 km por hora na estação no sul na região de Siderópolis perto de Criciúma mas também tivemos mais de 10 estações meteorológicas que registraram eventos acima de 100 km por hora e com isso a consequência é que mais de um milhão de unidades que a companhia de eletricidade a Celeste fornece foram atingidas então foi até agora foi o maior registro de dano da história da rede elétrica estadual nós nunca tínhamos passado por essa situação ainda existem unidades em torno de 7% dessas unidades ainda estão sem luz isso são mais de 243 mil unidades que nesse momento estão sem luz então o vento extremo que ocorreu prejudicou não só a parte elétrica mas também várias atividades econômicas a rede lógica também nós tivemos problemas de informações e ainda estamos e isso foi um dano muito importante que Santa Catarina foi atingida não importando a região todo o estado foi atingido por esse fenômeno extremo ali do ciclone que foi relatado pelo selute lá do Samaday muito obrigado ok muito obrigado então vamos dar continuidade ainda vamos ter outros momentos de fala mas vamos continuar com a apresentação agora do ONS ONS fala sobre a operação do sistema boa tarde doutor bom dia doutor Joaquim bom dia a todos dando prosseguimento a sala de crise farei agora a apresentação pelo ONS dos armazenamentos de reservatórios do subsistema sul próximo slide por favor de uma maneira esquemática nesse slide estão apresentados os principais aproveitamentos hidrelétricos na verdade os aproveitamentos que são despachados de forma centralizada pelo ONS a gente vê aí também a indicação das principais bacias que compõem o sistema o subsistema sul com destaque a usina de Mauá na bacia do rio Paranapanema e as demais usinas das bacias do rio Guaçu do rio Uruguai Jacuí Itacoari Antas Itajaí Capivari então nesse esquema permite a gente observar as usinas que são despachadas de forma centralizada pelo ONS que compõem o subsistema sul do sistema interligado nacional ok próximo slide nesse slide eu apresento o acompanhamento uma evolução dos armazenamentos que a gente observa nas principais bacias do subsistema sul como a gente pode já identificar no quadro que está apresentado direita na parte superior que as bacias dos iguaçu e uruguai são as que tem maior capacidade de armazenamento do subsistema sul como um todo com destaque ao iguaçu que é uma bacia que tem mais da metade em termos de megawatt média de capacidade de armazenamento e o uruguai com 5948 megawatt média também de armazenamento ou seja são as duas principais bacias que compõem o subsistema sul cujos aproveitamentos estão localizados nessas bacias então observando esse gráfico a gente consegue ver o armazenamento em cada bacia e também no subsistema sul como um todo a partir do dia primeiro de janeiro até o fechamento do dia 30 de junho ou seja início do dia primeiro de julho e a gente observa que a gente começou o subsistema sul com uma energia armazenada total no dia primeiro de janeiro de cerca de 29.8% da energia armazenada máxima que pode ter o subsistema e a medida que o tempo foi passando em função das baixas afluências ocasionadas pela escassez hídrica pela pouca precipitação que houve no período a gente chegou até a um valor mínimo de 14.1% no dia 14 de maio de 2020 para o subsistema como um todo e desde então a partir de alguns eventos específicos de chuva principalmente os dos finais do mês de maio que ocorreram no dia 22 e 23 e no início e meio de junho 5 de junho 6 de junho 10 11 de junho de junho e final agora de junho a gente conseguiu evoluir bastante incrementar bastante os armazenamentos nas bacias dos rios iguaçu e uruguaio que refletiu de forma significativa para o armazenamento do subsistema sul como um todo a gente vê que nesse período de 22 de maio em diante até o dia 30 de junho a gente conseguiu um acréscimo de 23,6% no armazenamento do sul como um todo e em relação ao início do período a gente verifica que hoje hoje na verdade como referência foi o dia de ontem no início do dia primeiro de julho o subsistema sul estava com uma capacidade de armazenamento de 37,9% do total ou seja a gente teve um acréscimo de cerca de 8% em relação a condição inicial que foi observada no início deste ano de 29,8% e isso total foi muito influenciado tanto pelas críticas operativas com as flexibilizações das defluências que a gente adotou ao longo do período somado às condições hidrológicas que foram favoráveis ao longo de final de maio e alguns eventos específicos ocorridos em junho ok próximo slide por favor nesse slide está apresentado um recorte dos principais reservatórios que contribuem de maneira mais significativa para o armazenamento do subsistema sul como um todo na bacia do rio Iguaçu a gente tem os reservatórios Foz do Arei e Salto Santiago e para a bacia do rio Uruguai que junto com a Iguaçu são as principais bacias do subsistema e para a bacia do rio Uruguai a gente tem Barra Grande Machadinho e Passo Fundo como os principais reservatórios sendo o restante correspondente correspondente a cerca de 25% da energia armazenada do sul como um todo próximo slide por favor nesse slide consta a evolução das energias naturais afluentes nas principais bacias como já mencionado Iguaçu e Uruguai o que a gente percebe nesse gráfico esse gráfico ele retrata as condições hidrológicas que foram observadas na bacia durante durante os meses a partir de janeiro de 2019 em termos de percentual de média de longo termo que corresponde a um período de 30 do ano de 1931 até 2018 então observando esse gráfico a gente consegue verificar que desde julho de 2019 desde o mês de julho de 2019 as bacias têm apresentado valores de energias naturais afluentes bem abaixo do que é esperado do que a média de longo termo os 100% com exceção apenas da bacia do Rio Uruguai no mês de novembro então fora isso desde julho de 2019 a gente vem passando por uma escassez de chuva na região sul como um todo em especial nessas duas bacias que nesse gráfico a gente consegue demonstrar isso em termos de energias naturais afluentes o que a gente observa que a situação ficou mais grave a partir de janeiro de 2020 onde a gente consegue observar mês a mês uma redução cada vez mais significativa uma tendência mesmo de redução pelo período até chegar a maio mês a partir do qual a gente começou a melhorar a ter uma expressiva melhoria nas condições de chuva e isso reflete nas energias naturais afluentes aos empreendimentos e consequentemente nas bacias do Iguaçu do Iguaçu então a gente vê aí que no final de junho o mês de junho fechado a gente fechou o junho com cerca de 75% da MLT para o mês na bacia do Iguaçu e cerca de 69% para a bacia do Rio Uruguai próximo slide por favor nesse slide eu apresento o acompanhamento desde o início do ano de 2020 das vazões naturais observadas nos principais aproveitamentos que a gente já comentou quais são em slides anteriores para a bacia do Rio Iguaçu a gente tem GB Munhoz que é Foz do Areia e Salto Santiago e para a bacia do Rio Uruguai nós temos Barra Grande Passo Fundo Campos Novos Machadinho a linha cheia indica o que a gente observou até o dia até o dia 30 de junho e em tracejado a gente tem indicado o que a gente espera de acordo com nossas previsões de vazão essas previsões de vazão elas são feitas a partir do modelo de MAP ONS que para os primeiros 10 dias 12 dias do horizonte utilizados precipitações dos modelos ETA GFS SMWF e para o restante para este estudo para este cenário foi considerada as chuvas verificadas no ano de 2017 que foi considerada como sendo o ano mais crítico no histórico compreendido entre os anos de 2006 a 2019 como sendo que gerou as menores vazões para este período então é um mix entre chuvas que a gente tem um pouco mais de certeza que são essas dos modelos ETA GFS e MWF e complementado até o final do período até o final de julho de 2020 com as chuvas verificadas no ano de 2017 que foi um ano crítico considerando o histórico que temos de 2006 a 2019 então a gente vê aí em linha cheia em tom azul a gente tem azul mais escuro Salto Santiago que é a jusante de Foz do Areia e um azul mais não tão forte não tão caneta o Foz do Areia mais baixo e o restante são os da bacia do Rio Uruguai o que a gente repara a gente repara dois picos para a bacia do Rio Uruguai para a Barra Grande localizado no Rio Pelotas que acaba se refletindo para Machadinho que está em cinza então a gente pelo menos vislumbrou nessa previsão para os próximos duas semanas que a gente teria esses repiquetes consideráveis na bacia do Rio Uruguai o que vai ao encontro do que o Semadei apresentou de expectativas de chuvas para os próximos dias e também do que foi observado nesse cenário de dois dias atrás ok próximo slide por favor nesse slide são apresentadas as simulações que a gente sempre faz como um exercício de como considerando aquela previsão de vazão apresentada no slide anterior e a adoção de algumas políticas operativas de como seria a situação dos reservatórios como os nossos reservatórios estariam em relação a percentual de volume útil no final do horizonte que no caso é julho de 2020 para a bacia do Rio Iguaçu a gente tem como uma lógica operativa a manutenção de 260 metros por segundo médio na usina de baixo Iguaçu e isso norteia a operação de toda a cascata montante e a tentativa de usar o mínimo possível reservatório de saldo de santiago haja visto que o uso do reservatório de Foz do Areia GB Munhoz implica nessa água ir para o reservatório de saldo de santiago então a gente ainda consegue armazenar essa água então considerando a previsão de vazão que tem uma afluência mais favorável para os próximos dias e as vazões geradas para o restante do período de julho a partir da pior chuva do histórico a gente tem esses armazenamentos no final do período que seria de 59% em Foz do Areia e 49% em Saldo Santiago isso para a bacia do Rio Iguaçu e considerando a premissa de manter todos os dias a vazão média de área defluente mínima de 260 metros por segundo em baixo Iguaçu que é o empreendimento mais ajustante da cascata ok e para a bacia do Rio Uruguai a lógica de operação foi no sentido de priorizar aumentar as defluências pelo menos nos primeiros 15 dias nas usinas que a gente não tem muito controle de reservatório devido às chuvas que ocorreram nesses últimos dias que aumentaram de forma significativa as afluências as vazões naturais aos empreendimentos e tentando preservar o máximo possível passo fundo barra grande e nessa política a gente chegaria ao final do período de julho de 2020 com 60% em passo fundo 59,7% do volume útil em barra grande e cerca de 49% do volume útil em machadinho próximo slide por favor Nesse slide consta essa tabela que ela apresenta de forma resumida a situação das vazões mínimas que estão sendo praticadas na bacia do Rio Iguaçu o que a gente tem de vazão mínima estabelecido principalmente para Salto Santiago para baixo é Salto Osório que é uma vazão mínima de 200 que encontra-se flexibilizada para 60 metros por segundo e tem previsão de ser mantida até outubro de 2020 para Salto Caxias o mesmo valor condizente com a cascata de 200 metros por segundo sendo que nesse período de crise que a gente passou houve flexibilizações no sentido de preservar os armazenamentos na bacia como um todo chegando até o valor de 125 metros por segundo no período e baixo Iguaçu que a gente tem a restrição dos 350 metros por segundo a ser mantido no parque no horário de visitação durante o horário de visitação e fazendo ao longo do dia uma média uma média diária mínima de 260 metros por segundo como a gente formou a usina de baixo Iguaçu é o empreendimento mais ajustante que a gente tem na cascata ou seja a sua operação ela influencia na operação de todos os aproveitamentos amontantes então a garantia de vazões em baixo Iguaçu requer dependendo das condições hidrológicas que a gente tenha que mexer na cascata como um todo próximo slide por favor nesse slide a gente tem vários gráficos indicando como a evolução das vazões tanto naturais em azul quanto nas vazões defluentes praticadas em vermelho e das vazões mínimas estabelecidas para cada um desses empreendimentos para a bacia do Iguaçu os principais pelo menos a gente tem Santa Clara indo de montante para a Jusante Santa Clara para o Rio Jordão Foz do Areia no próprio Rio Iguaçu e Segredo a gente verifica que esses últimos eventos de chuva final de maio início e meados de junho proporcionaram um aumento muito grande das vazões naturais nos empreendimentos e isso foi replicado para a cascata como um todo como a gente pode observar em todos esses gráficos até baixo Iguaçu que é o localizado mais à direita ao fim do slide mais à direita que essa elevação ela repercutiu por toda a cascata da bacia do Rio Iguaçu em termos de vazão natural que era o esperado e voltando para o Rio Iguaçu Salto Santiago a gente consegue que a mesma tendência de aumento de vazões naturais ao empreendimento e as vazões defluentes a gente está mantendo a política de serem zeradas no sentido de recuperar o reservatório que ainda encontra-se com nível baixo de acordo com a informação que isso foi emitida no IPDO do dia 30 a gente tem aí 32% ainda em Salto Santiago mesmo com esse aumento de vazões que foi considerável e incluindo também essa política de operação com praticamente defluência nula com defluência nula a gente ainda está com um nível bastante baixo e Foz do Areia a gente já consegue ver que está com um nível de 49,5% e que teve esse incremento também pelo menos nos últimos dias em função das chuvas incremento de afluências em função das chuvas e que agora está retornando um pouco a geração também de Foz do Areia lembrando que a água que gera em Foz do Areia ela acaba sendo possível de ser armazenada em Salto Santiago voltando para a cascata da Bacia do Iguaçu Salto Santiago partindo para Salto Osório Salto Osório a gente vê também a manutenção dos 60 metros por segundo para Jusante Salto Caxias a manutenção dos 200 sendo que nesses reservatórios principalmente Salto Caxias e Baixo Iguaçu a gente vê um aumento das defluências em função aos mínimos que a gente tem estabelecido para controle de nível justamente por serem reservatórios pequenos a gente precisa acabar defluindo esse volume de água expressiva que acaba chegando nas usinas tá legal e essa de um modo geral é como tem sido a operação da bacia do Rio Iguaçu próximo slide por favor como apresentado para o Rio Iguaçu neste slide constam as informações das flexibilizações que foram feitas para os reservatórios que estão localizados na bacia do Rio Uruguai a gente tem Garibaldi que teve sua flexibilização de defluência mínima para 13 metros por segundo Barra Grande para 5 Machadinho hoje encontra-se em 90 mas chegou no período nesse período de crise que a gente passou até a 50 metros por segundo sendo o original 120 e está com 150 metros por segundo chegando no período de crise também a ser flexibilizado até para 70 metros por segundo Foz Chapecó 200 que encontra-se reduzido para 150 metros por segundo que é a bacia de São José e Paz São João que tem sido atendido em função das vazões naturais que estão sendo observadas ok próximo slide por favor também como foi apresentado para o Iguaçu a gente tem aí o panorama de como o Uruguai se comportou de março para cá a gente vê que esses eventos de chuva como a gente pode observar nas linhas nas linhas azuis em cada gráfico para cada aproveitamento como houve o acréscimo do aumento das afluências principalmente quando a gente pega no Rio Pelotas a gente vê lá Barra Grande Passo Fundo e em especial a bacia do Rio Ijuí Passo São João que teve um aumento de afluência considerável e andando de montante para juzante a gente vê no Rio Canoas de Garibaldi Campos Novos Campos Novos é um reservatório que a gente está com 17% só de armazenamento mas ele não é um reservatório muito grande indo para o Rio Pelotas a gente tem um reservatório de Barra Grande que é um reservatório considerável para a bacia do Rio Uruguai só que ele ainda se encontra em um nível muito baixo de 20% e a gente consegue observar que mesmo a gente praticando observar no gráfico da direita mais acima Barra Grande que mesmo praticando defluências mínimas mesmo praticando as defluências mínimas estabelecidas e com o acréscimo que a gente teve nas afluências mesmo assim o nível ainda encontra-se baixo ainda precisa ser recuperado o percentual de volume útil precisa ser recuperado mais ainda para esse aproveitamento aí partindo para em direção a Juzante a gente tem Machadim que está com cerca de 43% do seu volume útil a gente consegue observar a operação na figura do meio à esquerda que como aconteceu a montante as vazões naturais são replicadas para os aproveitamentos de Juzante sendo que esse último evento de chuva ainda não vimos um aumento tão expressivo como foi esperado em termos de vazões incrementais dos dois rios de Juzante para Machadim de Machadim para Itá no Rio Passo Fundo que ele entra no Rio Uruguai logo a Juzante de Itá a gente vê que ele encontra-se com um reservatório em torno de 46% mesmo que a gente tenha ainda uma operação bem restritiva lá com defluências nulas também e mesmo ocorrendo o aumento das vazões afluentes em função das duas de chuvas ainda encontra-se com um reservatório no seu nível de 46% e na sequência Monjolinho voltando para o Rio Uruguai nós temos Foz de Chapecó como a gente pode observar em Foz de Chapecó a gente teve um incremental grande naquele evento de meados de junho e que nos eventos atuais a gente esperava também que as vazões incrementais fossem maiores acabaram não sendo e a gente tem aí a defluência compatível com a geração acompanhando o que está acontecendo com as vazões naturais no sentido de controlar nível também e aproveitar o que pode ser gerado na bacia e para o Rio Juí a gente tem Passão João que a gente pode observar aqui nos últimos dias que sofreu de fato toda essa essa condição climatológica de chuvas tempestades tormentas muito acima da média na região e a gente pode observar que em Passão João as vazões naturais do aproveitamento chegaram a ficar cerca de seis vezes maior do que estava sendo observado lembrando sempre fazendo um resumo dessa figura que também é cabível para o esquema apresentado para o Iguaçu essas informações são obtidas de volume útil que encontra-se em azul entre parênteses para os empreendimentos são dos reservatórios mais expressivos e encontram-se disponíveis no IPDO o nosso informativo preliminar da operação que fica disponível todo dia no site do ONS ok próximo relato por favor de forma resumida o que a gente tem discutido ao longo dessas reuniões que a gente tem feito é a operação de baixo Iguaçu que como eu mencionei anteriormente ela é muito importante para a cascata do Iguaçu como um todo haja vista que o que eu restrinjo ali a juzante é meio que dita a forma que eu vou ter que operar as usinas de montante o que pode implicar num cenário de afluências reduzidas até do desestoque dos reservatórios mais importantes então a gente tem hoje estabelecido que são os 350 metros por segundo durante o período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu e perfazendo ao longo do dia uma média diária mínima de 260 metros por segundo e para a bacia do Rio Uruguai o que a gente vinha discutindo em função da da captação de tapiranga do serviço de balsas era a vazão mínima defluente a ser mantida a juzante de Foz de Chapecó que até então a gente tem um valor de 150 metros por segundo que vem sendo praticado desde 14 de maio é claro que tanto para um cenário tanto para a bacia quanto do Rio Uruguai quanto do Uruguai agora a gente está numa situação em que os incrementais estão fornecendo essas vazões necessárias então não há não há ainda perspectiva não é perspectiva não foi necessário durante esse período a realização de desestoque de reservatórios mais expressivos mais importantes dessas bacias para atender essas condicionantes ok e era isso que eu tinha para apresentar ok muito obrigado ONS bom vamos fazer o seguinte eu tinha me comprometido na reunião passada nas reuniões passadas de fazer um resumo Ana da situação então eu vou pedir ao Antônio Augusto que projete o resumo Ana da situação para que nós possamos comentar só um segundinho só um segundinho então eu acho aqui bom então esse é o resumo Ana que nós temos que nós apresentamos a situação dos últimos cinco dias né então nós sempre estamos fazendo esse é um resumo até a data de ontem então o de hoje ele é preparado ao final da manhã e a tarde está disponível então depois nós podemos passar no site o endereço onde vocês podem visualizar esses dados mas o que é importante é que você fica com a visão nós podemos ficar com a visão do sistema ao longo da semana né então esse é uma coisa que facilita as pessoas a entenderem como o sistema está operando tá certo e vendo dia a dia o que está se passando exemplo se vocês olharem saltosório que é tem Jordão saltosório é uma hidroelétrica que está defluindo constante 60 metros por segundo e as vazões ficam de entrada ficam variando mas a saída constante tem embaixo Iguaçu então tem todas as usinas nós fazemos esse resumo de tal maneira que vocês possam ter esse acompanhamento um pouco mais amplo todos os dias da semana na figura seguinte nós fazemos o acompanhamento em termos do atendimento aquela condição do parque então existe um posto que nós controlamos que é o hotel cataratas que nós fazemos então avaliação daquela vazão mínima nos horários de funcionamento do parque e esse amarelo indica os horários de funcionamento do parque e essa linha indica a vazão mínima que diria que está nós estamos sempre nesse período relatado acima desse mínimo estipulado então essas eram informações e vamos botar no chat o endereço eletrônico onde vocês podem acessar esse boletim bom dito isso por favor pode tirar então vamos de novo fazer uma rodada de comentários começando pelo Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul agora olhando mais a parte hidrológica da parte mais de vazões vocês têm algum comentário adicional a fazer bom dia perdi a apresentação anteriormente Lucas Giacomelli da sala de situação aqui do Rio Grande do Sul vou fazer então uma complementação que foi colocado pela Marcela minha colega anteriormente e pelo Diego do ONS então aqui no estado a gente teve volumes distribuídos por praticamente todo o estado porém os maiores acumulados eles ficaram na região norte gaúcha que é justamente onde tem os principais reservatórios para produção de energia enfim e além disso por um outro lado além dessa recarga que a gente vinha observando nesses últimos dois meses em termos de grandes reservatórios nós percebemos também por um outro lado alguns picos de inundação em algumas bacias a gente colocou como mencionado pela Marcela anteriormente algumas bacias em alerta em função das cheias foram registrados picos de inundação bem significativos na bacia do Ijuí em concordância com aquilo acanto ali dos reservatórios dessa bacia como colocado pelo Diego anteriormente na bacia do Rio Caí a gente teve um evento de inundação bem expressivo segundo dados da Defesa Civil que foram 1.150 pessoas fora de casa em função da estação só no município de São Sebastião do Caí na bacia do Taquariantas a gente teve um pico de inundação bem significativo principalmente no município de Estrela também em alerta a gente colocou a bacia do Rio dos Sinos a qual ainda está subindo porém não tem nenhum dano ligado a pessoas e a bacia do Gravataí também segue subindo porém ainda nenhum dano a pessoas mas devem seguir pelo menos até o final de semana e com relação a esse escoamento superficial depois do quando ele começar já a reduzir entrar em declínio a gente vai seguir acompanhando essa condição para ver como que foi as recargas em termos de água subterrânea desses para depois manutenção na falta de chuvas então de momento a gente indicou essa condição de alerta ao mesmo tempo ao mesmo tempo mantendo a atenção para a baixa disponibilidade hídrica do pós-chuvas para ver como que vai ser como que foi essa recuperação mais a longo prazo mas a notícia boa é que nos reservatórios a gente anotou também assim como colocado pelo ANS uma elevação bem significativa aqui nos principais reservatórios do Estado Ok vamos então pedir a Santa Catarina Santa Catarina alguma complementação adicional Não teria nenhuma complementação adicional muito obrigado Obrigado Guilherme Bom Estado do Paraná João teria alguma complementação adicional Bom dia a todos Veja Joaquim na realidade claro que toda a precipitação no Estado do Paraná foi mesmo como foi comentado pelo Cinepar pontual mas com bastante acumulação mas entretanto ainda persiste na questão da bacia do Iguaçu a questão de índices bem menores de precipitação do que ocorreram da metade da bacia até a sua foz no Rio Paraná então isso foi vamos por assim os volumes grandes que choveram na parte sul sudoeste até com alguns lugares até com alagamento chegou em torno de uns 10 15% de todo aquele volume nessa região metropolitana de Curitiba como já foi mencionado anteriormente então a gente tem acompanhado toda essa situação das previsões que foram colocadas e ainda mantemos a questão de alerta no que se refere a questão do abastecimento agora quanto a questão dos reservatórios a gente já verificou que tendo em vista as chuvas de junho e a previsão de julho a expectativa é na tendência de que a gente vá quer dizer lentamente tentando recuperar esses reservatórios por mais que essas chuvas tiveram um patamar mais de normalidade mas ainda muito aquém da capacidade de promover realmente uma recuperação da parte da hidrologia e dos recursos hídricos então acho que era mais essa questão a gente vem acompanhando inclusive essa apresentação que é muito didática lá na questão de Foz e foi comentada ali pelo Ivan no sentido daquela mínimo que deve ser passado em função das chuvas inclusive está passando muito mais água do que foi estabelecido isso provavelmente vai ocorrer agora nas próximas duas semanas ok muito obrigado bom eu agora abro aos demais participantes se tem alguma consideração eu poderia começar se o Ibama tem alguma consideração adicional que gostaria nesse momento de comentar o Rés ou outro componente da equipe bom não não se sintam constrangidos de não apresentar é só questão estou abrindo só a palavra quer dizer o ICMBio também com relação a Foz de Iguaçu se também quiser comentar nessa parte da reunião pode comentar eu acho que é importante reservar o espaço para comentários então Ibama ou ICMBio se quiserem comentar algo bom dia professor Joaquim bom dia a todos dois comentários rápidos um comentário é que até por determinação do governo do estado o parque não todas as atividades elas foram paralisadas novamente devido ao aumento de casos de covid na região então está suspensa a atividade de visitação pública no parque para os próximos 14 dias e dependendo dos números poderá ser até alongado esse período então o parque está sem visitação a gente pode talvez dar uma conversada não sei se o nosso diretor está aí o pessoal da Coimpe Igor mas continuamos com vamos dizer com o ICMBio colaborando e sentando na mesa junto nessa sala de estado como eu me refiro para tomar as melhores decisões do ponto de vista estratégico do sul do país não só para atender a questão vamos dizer de econômica a questão social a questão e a questão ambiental específica aqui e aí não vou me referir especificamente a vazão cênica mas a importância da questão ambiental o trecho salvaguardado no Parque Nacional do Iguaçu é o único trecho não represado do Rio Iguaçu é o trecho que detém aí a amostra detém aí a memória da natureza selvagem natureza original do rio inclusive com algumas espécies endêmicas que só ocorrem aqui então essa questão de a gente colocar na mesa a questão ambiental também nessa estratégia nessa sala de crise para a questão hídrica também a gente considera super importante a gente depois agora com essa precipitação a gente fica mais aliviado com essas vazões acredito que a gente vai ter sempre vazões superiores aí de ajustante de baixo Iguaçu até as cataratas talvez na ordem aí de 400 até 500 metros públicos talvez um pouquinho mais 500 mas como João Samec bem falou mais que que vamos dizer um mínimo vamos dizer que a gente atinge aí uns 500 e poucos metros por segundo o que garante não só a questão serem mas também a qualidade ambiental desse trecho do Rio Iguaçu a gente só observou em alguns dados por senhor Joaquim algum tempo atrás alguns dados passados e que por exemplo no domingo passado as vazões ficaram a menor eu estou observando aqui em horários inclusive que a gente precisava de vazão para navegação no trecho inferior a ajustante de cataratas elas ficavam em torno de 350 metros entre 350 340 360 metros cubos por segundo o que não possibilita a navegabilidade agora com o parque fechado isso não tem relevância mas é importante a gente ter aproveitar esse estudo aí um desafio talvez principalmente para a ONS para a gente trabalhar nessa cascata toda e entender esse fluxo de água para que ele chegue realmente nesses horários que são necessários principalmente nesse momento de crise mas de modo geral é isso professor Joaquim obrigado pelo espaço e eu acho que a gente volta a manifestar que está como Estado como ICMBio como instituição como parque nacional mais um uma instituição parceira para sentar na mesa e encontrar caminhos que sejam comuns a economia a sociedade e a questão ambiental eu não sei se tem mais alguém do ICMBio que gostaria de manifestar mas seria essa manifestação do Parque Nacional do Iguaçu obrigado ok muito obrigado pela participação pelos esclarecimentos que são fundamentais depois nós vamos poder discutir com um pouco mais de profundidade na sequência em outras reuniões é a questão da navegação tá certo porque ela não foi colocada dentro da origem da nossa outorga mas sempre que possível vamos tentar atender ok então vamos tentar ver depois com o ONS e o pessoal de Baixo Iguaçu como proceder nesses casos mas em momentos oportunos então a gente senta ok ok nós estamos também eu não pedi ainda a palavra mas a manifestação lá da prefeitura de Itapiranga eu acredito que nessa situação as questões lá estão resolvidas mas era interessante que o prefeito pudesse se manifestar nesse momento prefeito está aberta a palavra para alguma consideração do senhor bom dia Joaquim bom dia a todos quem está falando no Maceio é o engenheiro sanitarista estão me ouvindo sim pode falar ok obrigado estou aqui o prefeito também está aqui do meu lado os engenheiros da JBS Luiz e a Ana na verdade só fazer algumas considerações as captações e a travessia estão em regime regular sem problema nenhum captações de água e a travessia de balsa tudo sob controle a gente só algumas considerações Joaquim se fosse um pedido na verdade você demonstrou uma uma imagem com a bacia do rio Iguaçu contendo os dados das das usinas essa essa imagem ela também existe para a bacia do rio Uruguai não naquela forma que nós apresentamos mas podemos incorporar o rio Uruguai também tá certo nas próximas eu me comprometo a ver como colocar o rio Uruguai também nessa forma porque nosso boletim ele consta com dados diários diariamente tem mas consolidado da semana não tem então a gente pode ver como apresentar também tá certo eu não me comprometo nos próximos uma semana mas colocamos como prioridade fazer isso também tá ok obrigado Joaquim que a gente a gente acompanha o site da UHF Pod Chapecó da Engie aí é Itai Machadinho e Passo Fundo e aí nós não temos dados da Barra Grande Baeza da Campos Novos e Garibaldi pelo menos a gente não conseguiu encontrar se talvez alguém dessas barragens tiver essa informação aí já seria nesse sentido mesmo a gente conseguir informações dessas três usinas aí seria o pedido a outra questão nós tivemos um pouco de preocupação essa semana nós tivemos em contato com o pessoal da Usina Porto Chapecó nós tivemos uma onda de macrófitas em grande quantidade inclusive foi noticiado até por por jornais e rádios a montante a montante aqui de Itapiranga e é uma grande quantidade de macrófitas que acabou descendo o rio e passou por nós durante praticamente umas 24 horas aqui mas uma das captações na linha Sede Capela nós tivemos que fazer uma pequena intervenção de afastamento desse material que acabou se acumulando mas o da cidade nós não tivemos problemas então só um registro dessa quantidade de macrófitas que acabou descendo o rio o pessoal chama aqui de patinho d'água uma grande quantidade que acabou descendo em um curto espaço de tempo o rio Uruguai e outro registro é a oscilação de vazão que nós temos mas a gente entende já pela explicação até da ONS sobre essa questão da regulação das vazões na saída das usinas essa oscilação ela acaba sendo que para nós aqui como nós temos uma cota variável de até 2 2 metros e meio o rio quando ele pega essa cota nós temos que fazer as alterações às vezes até de madrugada mas isso é uma questão que a gente consegue trabalhar aqui a gente tem que ficar ficamos atentos quanto a isso então seria isso do município de Itapirena obrigado Obrigado pela participação e pelas informações que adicionam e enriquecem nossa reunião eu abro agora a alguém mais de natureza mais ampla que queira nesse momento fazer algum comentário ou alguma pergunta alguém gostaria de fazer algum comentário adicional doutor Joaquim Paulo Diniz aqui do INS é só para deixar alguns pontos para a gente entender as possibilidades de operação hidroenergética que a gente possa ter ao longo das próximas semanas a gente tem observado provavelmente em função já de alguma reabertura econômica em algumas grandes capitais algumas grandes metrópoles metrópoles alguma retomada de carga concomitantemente com isso a gente também vem observando o início de entrada de geração eórica no Nordeste mas ainda com alguma instabilidade a gente ainda está no período de transição da maior intensidade de ventos nas eóricas do Nordeste o que isso significa? Significa que em alguns dias a gente contabiliza uma grande geração eórica com isso a gente consegue diminuir a geração no parque hidráulico mas em compensação a previsibilidade é ruim então às vezes a gente conta com uma certa capacidade de geração eórica e essa capacidade de geração não se realiza e a gente tem que complementar isso com geração hidráulica então é um momento instável dessa retomada da geração eórica também fato claro nessa época do ano despenca a disponibilidade de energia vinda da região norte principalmente do Madeira e do Xingu então dentro desse contexto e felizmente com o gradativo o pequeno aumento de evasões afluentes como a gente observou e o reflexo disso no armazenamento de algumas bacias do sul das principais bacias do sul pode ser que em algum momento a gente retome uma estabilidade nas evasões defluentes das usinas por exemplo qual o principal impacto disso na bacia do Rio Iguaçu a gente teria um não a gente teria uma uma não obrigatoriedade tão intensa da gente manter uma vazão tão reduzida na principalmente na foz ali do do Iguaçu ou seja mais claramente em relação a praticar vazões inferiores a 350 metros por segundo ou seja pode ser que a gente comece a entrar a partir da agora de julho numa tendência de manter uma vazão média um pouco mais elevada é claro que tudo isso vai depender da continuidade da observação de afluências dentro de alguma normalidade a retomada de carga no sistema como um todo e a diminuição de disponibilidade da região norte então isso é algo para a gente ter um viés de possibilidades ao longo do mês de julho ok é uma informação importante no sentido de que a retomada da atividade econômica implica por outro lado em aumento nas vazões nos rios no sentido de que essa atividade requer energia e energia nós temos a possibilidade da geração hidrelétrica na região ok bom isso é um alerta importante é uma volta gradativa a normalidade do sistema tá certo bom então dito isso nós temos que tomar uma decisão sobre datas de reunião nós podíamos podemos ter duas alternativas viáveis temos uma alternativa de manter reuniões quinzenais isso levaria a nossa próxima reunião acontecer no dia 16 de julho ou espaçar um pouco no sentido de ficar três em três semanas que daria a data de 23 de julho tá certo a avaliação que nós estamos fazendo é que é necessário pelo menos fazer uma reunião dessa uma vez por mês então isso nós não vamos abrir mão de fazer uma vez por mês a discussão que nós temos é se já não está no momento de espaçar para três semanas e depois ficar uma vez por mês tá certo então essa é a condição que nós estamos vivenciando quer dizer nós estamos de alguma maneira voltando para a normalidade então a minha proposta é que durante o mês de julho nós continuemos fazer de duas em duas semanas que daria a reunião em 16 de julho a partir de agosto tá certo quando as condições de alguma maneira voltam a condição de mais normalidade nós pensaríamos pensaríamos em fazer como fazemos nas outras bacias que estão em situação de normalidade pelo menos uma vez por mês tá mas eu manteria a reunião para o dia 16 de julho tá certo que estão acontecendo às 10 horas nas quintas-feiras tá certo então eu pedi a todos que agendassem essa data reservassem essa data como a data da nossa próxima reunião 16 de julho às 10 horas bom nós estamos partindo para o encerramento da nossa reunião eu queria agradecer a todos a participação nós estamos como eu disse gradativamente saindo de uma situação de crise intensa foi a pior seca na região da bacia do Iguaçu nos últimos anos tá certo e essa tendência ela está se verificando mas nada apaga o passado de uma vez como toda então o próprio Semadem colocou que para ter recuperação plena da bacia as chuvas teriam que ser não na média mas muito acima da média e por um período muito mais extenso então a ANA também está desenvolvendo junto com os estados um outro mecanismo de acompanhamento que se chama monitor de secas tá certo na próxima reunião eu vou pedir uma apresentação por parte do setor responsável da ANA que está fazendo esse acompanhamento sobre a questão do monitor de seca e como os estados da região sul estão se incorporando no processo tá certo bom então obrigado a todos todos se cuidem e esperamos nos ver no próximo dia 16 de julho muito obrigado está encerrada a reunião beleza